Música Daqui cresçamos em virtudes, no Brasil a unir a vida Proteja a mãe, cada criança, os nossos índios, rios e matas As famílias sob a esperança, de pão às misas, sejam partas As famílias sob a esperança, de pão às misas, sejam partas Vamos a Cristo, o nosso povo, seu reino cresça entre nós Tu quer água, vença e vinho novo, Deus é conosco, não estamos sós Tu quer água, vença e vinho novo, Deus é conosco, não estamos sós Ó que linda tua amiguitude, Maria Mãe aparecida Daqui cresçamos em virtudes, no Brasil a unir a vida Daqui cresçamos em virtudes, no Brasil a unir a vida Daqui cresçamos em virtudes, no Brasil a unir a vida